Eu Fijo Tá tudo ok, tá tudo bom demais Mas só que a casa cai quando você faz Faz o cocatão, faz o cocatão, faz o cocatão Vem se rascando quando sai Dançando o beiradão Faz o cocatão, faz o cocatão, faz o cocatão Vem se rascando quando sai Dançando o beiradão Eita porração E assim comigo E bem, eu fijo, não nota Mas tem um mestrado em minha agonia Bem, eu fijo, não nota Mas tem um mestrado Tá tudo ok, tá tudo bom demais Mas só que a casa cai quando você faz Faz o colocatão, faz o colocatão, faz o colocatão Vai se enroscando quando sai Dançando beiradão Vai se enroscando quando sai Dançando o beiradão